Fala aí seus lindos, tudo bem com vocês? Bom, seguinte, primeiro vídeo do ano, depois da live, eu fiz só uma live, pra quem não sabe eu fiz só uma live de início de ano, foi dia primeiro, foi linda, maravilhosa, todo mundo que apareceu E temos novidades, eu tô pensando em fazer a live todo dia e da live fazer highlight, com edição zoeira, é claro né Na live eu tô jogando só ranqueada, então todos os títulos da live vai ser rumo ao cobre, porque ninguém sabe se a gente vai cair né E tem um esquema que eu tô fazendo agora, vocês que não acompanham os vídeos de pub e nem acompanham os vídeos de Fortnite que eu soltei Eu agora tô fazendo o seguinte, tipo, eu soltei esse vídeo aqui, os 5 últimos que comentar nesse vídeo, vai ganhar salve no próximo vídeo, é sem falta Os 5 últimos que comentam, ganham salve no próximo vídeo No final desse vídeo aqui, eu vou mandar um salve pros 5 últimos que comentaram o vídeo de pub anterior, até o momento que eu estou gravando o vídeo Então sempre no final do vídeo eu tô mandando salve pra 5 pessoas aqui, vocês sempre pedem salve, então eu sempre tô tentando arrumar uma maneira de mandar pra vocês Tá bem bacana as lives, então acompanha, fica ligado no canal aí, se tudo der certo, vai rolar uma live por dia, assim por volta das 8 horas até meia noite por aí E no dia seguinte de manhã eu tento baixar live e editar e solto qualquer dia ainda, live é todo dia O vídeo não vai ser todo dia, o vídeo vai ser quando eu conseguir editar, beleza? Porque é complicado editar os vídeos Então bora pro vídeo que tá bem legal, já enrolei muito né, então feliz ano novo pra nós, esse aqui é o primeiro vídeo do ano Muito obrigado a todos vocês que acompanham, muito obrigado pelos 53 mil inscritos que a gente bateu na live Só pra ter uma ideia aí, comenta um se você acha uma boa ideia fazer live todo dia, comenta um, e dois pra não Então deixa o like aí, deixa aquela metona, vambora começar o ano com 3 mil likes nesse vídeo Eu duvido bater 3 mil likes, na última vez que eu falei que eu duvido bater 3 mil likes, o vídeo bateu 5 mil likes, tá quase com 6 mil Então vocês dobraram a meta, então deixa o like aí, vamos bater 3 mil likes pra começar o ano muito bem Se quiser dobrar a meta também, eu aceito Tchau Tranquilo, se vir alguém aqui vai me levar a bala Já vem, nega, ali ó Já levei um Ó, na principal tem um sled, ó amor, vou marcar, vou marcar Olha pra cima, amor, lá na portinha, bem na porta Joga esse quadro aí, joga esse quadro aí que você pega ele Nossa, atirei no bagulho, acertei no bagulho Vixi Peguei Obrigado pelo celulazinho, ajudou muito Olha aí que sabia dessa aqui, ó Ó Não, sabia não Vem cá Nossa, velho Foi da hora, tenta subir aqui, tem que vir correndo e parar de uma vez, senão você vai embora Desce daí agora, mano Ai, tô me vendo Eu tô abogado, mano, consegui sair Eu tô vendo o rapel aqui, mano Porra Ah, velho Eu só escutei o barulho, não dava pra pegar ele, mano Ai, meu Deus Eu trancando aqui, eu tô na janeta Deixa eu sair, ó, o cara aqui, mano Que coisa absurda Legal Oxi Vocês não sabem o que que eu fiz, mano Eu achei que eu tava de, 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 de bench Qual bench? Eu ia botar o bench, eu tive o especial da caveira Como que eu tô? Tranquilão Morre, diabo Caralho, mano Mano, você tem que ver como é que eu penei pra matar esse cara, velho Matar escuro, eu não quero botar minha cara, não Eu não vou enxergar nada lá embaixo, não Nossa, mano, olha isso Os caras tão muito fáceis de matar, mano Eu vou lá fora pegar esse Tem um montagnia ali ainda que eu marquei, ó Vem cá, mano Vamos morar lá atrás do montagnia, Gilson Olha o montagnia lá, mano Perdido no meio do nada Olá, eu derrubo o cara Olá, Marilene Eu derrubei um cara lá fora, Gilson Puta que pariu, velho Oxi Ah, a garagem tava aberta, mano? Eu acho que sim Ixi, é Blitz É o Gilson, mano Caralho, eu achei que era outro cara, mano Papai, quer outra? Oxi Não importa que ele pode ir nessa janelinha aqui Mas aí ele precisa do escudo Do Da carga Eu vou matar ele antes Caralho, o maluco é brabo Peguei Porra Nossa, só um cune também, pessoa, né? Eita Caralho Que que eu tô fazendo aqui, mané? Eu não sei Nossa, ele tem um elevador ali, ó, Igor Uhum, eu tô ligado Ele tá com de vida Tá no elevador? Valeu, Gilson, um de vida é nóis Ai, só corre Peguei, Gilson Vai, vem Vem, vem que é Da puta Matei Cadê o outro cara, velho? Mosquito Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Que cabecinha gostosa E aí, meu querido Como é que tá aí? Não chora, cachorrinho Não chora Ih, esse cara tá dronando eu aí Nossa, eu sou muito ruim Mas eu matei o cara Oh, tinha outra claymore, velho Como assim? Porra, não sabia Porra, tinha duas claymore, mano Vai lá, Twitch Quebra essa porra Oh, que brilho Nossa, que que foi isso? Alguém deu tiro Alguém deu tiro no meu drone, cara Eu já dei uma martelada sem querer, mané Tá atrás de ti, Revolto Tá na frente da van, na frente da van Tomou A mira tá atrás das Opa, peguei uma cabeça ali, mano Sofrido, hein? Achei que por estar com Revolto Ia ser mais fácil Eu também Nossa senhora Nossa senhora Eu varei um cara aqui, mano Foi headshot Tem um grilo na minha parede, mano Ah, não Eu tô no moro na roça Só pode Oh, porra Eu tô concentrado no grilo aqui Quase que eu me fudi Adeus É nóis, mano Tamo junto Valeu, é nóis Nossa, eu tô pinando muito Ah, de dormir, né Meu Deus C4, preparado Vai, Twitch Ô, louco Toma, C4, mano Derrubei um cara lá dentro Matei Ah, os caras deixaram a gente fazer 3x0 Pra eles mostrar que é bonzão E ganhar da gente depois É verdade Leveu meu, leveu meu, leveu meu Tô feliz Morre Não Aí vocês querem me foder, né, mano Aí vocês fodem com o cara, né Me obriga Peguei Peguei Ah, moleque Segura isso da boca Socorro, socorro, socorro Ai, meu Deus Eu tô doido Eu tô doido Eu tô doido Que loucura É a tristeza não olhar O quê? Tava onde? Na escada Caralho, mano Vocês acreditam que a gente pegou os mesmos caras A partir de anterior Fudeu de ver Não sabia onde eu estava, velho Tomamos no cu, cara Já vou entrar doido, mano Ai O cara fez um double kill, velho Desgraça Vem cá, porra Filha da puta Sai, 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 sai Vem cá, porra Vem cá, porra Vou te quebrar, miséria Caralho Ah, moleque Na moral Eu vou pra cima de tu O cara abaixou, mano Do nada, velho O cara abaixou do nada, mano É mentira, é mentira Eu tô mentindo Meu Deus Não, vamos jogar pub Pelo amor de Deus Vou escolher essa merda desse jogo Bom, o vídeo chegou ao fim Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa aquele like, não esquece Compartilha com os amigos Ajudando na divulgação E eu vou mandar um salve aqui Para os cinco últimos que comentaram O vídeo de Battlegrounds lá Beleza? Então, vamos lá Salve Dream Salve Guilherme BR Salve Alisson Salve João Pedro E um salve para o Vinícius Camargo Então, esses foram os cinco últimos Se você quer um salve no próximo vídeo Não deixa de comentar aí Os cinco últimos que comentar Até o momento que eu for gravar o próximo vídeo Eu vou mandar salve no próximo vídeo Beleza? Tamo junto Muito obrigado Eu sou o cara e eu sou a comparação Aqui no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Beijo nessas bunda branca Tchau